Você já sabe como otimizar o cadastro de produto do seu site? Vem conferir essas quatro dicas. Oi, eu sou a Mari, eu sou coordenadora de atendimento aqui na Live SEO e hoje eu vou te dar quatro dicas para otimizar e melhorar o cadastro de produto aí no seu site. A primeira delas é seguir com o conteúdo autêntico. O Google se preocupa em trazer conteúdo de qualidade e autêntico para os seus usuários. Então é importante manter isso no seu site também. Essa autenticidade é importante a gente cuidar dela externa, então não copiar conteúdos de fabricantes, ou de concorrentes, e também internamente, evitando o conteúdo duplicado dentro do nosso site. Para isso, você pode utilizar a inteligência artificial, mas lembre-se, ela é uma ferramenta de suporte. Ela não tira da jogada a revisão e a validação humana do conteúdo. Nossa segunda dica é então trazer a persona para a sua produção de conteúdo. Ela é extremamente importante para que a gente possa trazer intenção de busca para a nossa página. É claro, sempre pensando no que o usuário que eu quero atingir quer ler. A gente vai atingir então ali os gatilhos mentais, as informações e os benefícios que conversam com o usuário que eu quero atingir com aquele conteúdo. A terceira dica, muito importante, traga links do seu próprio site na página de produto. Essa linkagem de outras categorias ou páginas de produto traz para a sua página um equilíbrio de transferência de autoridade, que faz com que o Google entenda que você é uma autoridade no seu nicho. Mas lembre-se, esse link precisa ser feito com inteligência. Sempre escolha os links que fazem ali uma relação com aquela página e que também estejam na etapa de funil correta para o usuário. A quarta dica, super importante também, pensando na realidade do usuário digital. Traga dinamicidade para o seu conteúdo. Ali a gente pode ter blocos de textos menores, subtítulos, negrito, tudo que puder chamar a atenção para a informação para que você capte o leitor e ele entenda o que você pode oferecer e o que seu site tem disponível para ele ali naquele momento. Se você quiser saber mais dicas sobre esse assunto, pode conferir no nosso blog aqui da Live SEO.